Pessoal que acompanha o canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Estou fazendo uma antena aqui para o meu amigo lá de Manaus. Então, chegou o capacitor dele, perfeição, todo em rolamento, direitinho, zerado. Aqui, chegou na minha mão. Chegou hoje, eu vou estar fazendo um vídeo mostrando a vocês. É um capacitor que eu sempre utilizo nas Magloops que eu vendo. Todos eles são bons. É o mesmo capacitor que é fabricado fora do país, todo em laboratório. Vocês podem perceber o rolamento. Tudo muito bem alinhado, tudo alinhado. Não tem mau contato, é um capacitor perfeito para Magloop. É o que eu uso sempre e tem sucesso. Então, eu uso ele direto. Eu não utilizo capacitores com alta potência, porque não compensa. Como eu já disse várias vezes, eu expliquei a vocês. O capacitor para alta potência, ele tem um espaçamento maior. Tem um espaçamento maior aqui. E o que acontece? Maior o espaçamento, menos capacitância. E aí, você pode ter um capacitor para... Como esse aqui, que é um capacitor que me abrange... Como é duplo, é um capacitor especial, ele abrange de 40 metros até 10, sem problema algum. Todas as bandas você pode estar com o seu ROE, a sua ROE 1.0. Então, eu aconselho vocês fazerem com esse capacitor. Está aqui. Vou mostrar para vocês a capacitância que ele alcança. Eu estou ligando ele aqui de uma forma que eu já uso na minha Magloop, que eu os vendo. Então, eu não preciso mais do que isso. Mas, se eu quiser, eu tenho até a banda de 80 metros. Mas, aí, eu perco 10, perco 15. Eu levanto, eu subo para 80 e perco 10 e 15. Então, eu não faço isso, porque o que a gente usa mais aí é a QRP até 30 watts. E ele aguenta até 30 watts. Não aconselho colocar mais. Tá? Mas, até 30, eu garanto, ele funciona bem. Eu vendi até, agora a última foi para o Medeiros. E ele está usando lá, até no PX dele. Falando com o Brasil e o mundo todo. Então, está aí, ó. O que eu ia dizer? Tá. O eixo também dele, ele é bom, porque ele tem um eixo que já entra o Vernier. É uma coisa importante que eu quero dizer para vocês. Olha o Vernier. Olha só. Como é que vai ficar isso? Aí. Tá bom? Vernier preso na caixa. E aí, quando você gira, ele vai rodando bem devagarinho. Para você fazer a sintonia na Magloop, é perfeito. É o que eu já uso há muito tempo também. Esse Vernier. Show de bola. É um luxo, esse Vernier. Tá? Então, vamos desvoltando aqui. O Vernier nessa antena, nessa Magloop, nesse capacitor, ele funciona assim. Você pode conectar metal com metal, que não vai ter problema. Se você colocar ele agora lá na caixa e fizer essa ligação aqui, você não vai ter na hora que você girar aqui. Por quê? Porque o capacitor é duplo. A partir do capacitor duplo, você pode fazer isso. Colocar ligado direto. Agora, se não for, você tem que fazer um suporte. Se você procurar meus vídeos meus na internet aí, no meu canal, você vai encontrar que eu fiz alguns capacitores. Eu coloquei uma haste de PVC aqui e afastando o Vernier da parte metálica. Por quê? Porque o capacitor de uma sessão. De uma sessão, não funciona. Tem que botar um plástico aqui e fazer uma adaptação, uma borracha, que você não pode ter contato. Senão, quando você fizer a sintonia aqui e você acertar a ROE 0, 1.0, e tirar a mão, ele vai subir. Então, já vou explicando para vocês saberem aí. Não sei se eu já falei isso em algum vídeo, não me lembro. Já nesse capacitor, que é espetacular, eu coloco o Vernier encaixadinho, coladinho na caixa. Fica coisa linda. Tem uns vídeos aí, do Medeiros também eu fiz assim. Do OLV também eu fiz. E essa é a vantagem desse capacitor. E você tem um capacitor, uma caixinha pequena, que você pode levar para onde você quiser, sem problema de ficar carregando um monte de coisa, um monte de peso. É uma caixinha de 4x4, mais ou menos, que é o tamanho dela que eu coloco. E funciona perfeitamente. Então, a dica está dada para quem vai fazer a Magloop. Vou guardar aqui. Eu não vou usar ele agora. Depois tem que fazer a furação dele aqui na caixa, direitinho. Para a gente estar entregando a Magloop do meu amigo Pastan. Logo, logo. Se Deus quiser. Então, hoje eu estou pegando firme aqui, para ver se eu adianto. Porque tem ainda a pintura do material, eu tenho que pintar tudo. Eu não deixo... Tem que ficar perfeito. Também esperar o calor, porque aqui está chovendo. Então, eu tenho que esperar até amanhã para ver se eu consigo pintar ela. Mas, inicialmente, eu estou ajeitando o capacitor na caixa, para depois tirar, desmontar tudo novamente e fazer a pintura da caixa, do PVC, dos canos. Aqui está o suporte do meu... Aqui também está o suporte do loop menor, que eu faço. E ainda tenho que preparar ele. Também vai ser pintado a parte do parafuso de trás. Mas, aqui eu vim mostrar hoje para vocês a capacitância dele. Esse aí já usa há muito tempo, como eu disse. Tá, ele todo fechado... Ele todo fechado... Soltou aqui, peraí. Ele todo fechado, do jeito que eu uso, ele me dá... 197 pf, fechado. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho sobra para 40 metros. E 40 metros eu consigo em 160 pf. Então, está de sobra, né? Então, a forma que eu vou subindo... Eu já tenho a banda aqui de... 10 mil, 7 mil, 10 mil. Depois eu tenho qual? É... 14 mega, né? 14 mega. Eu tenho... 18. Eu tenho... 21. 21. Tenho 24. Eu tenho... 27 mega. E eu tenho 28. 28 mega... Até... 28... 28,800. 28,800. É isso aí. Todo aberto. 8 pf. É o que vocês precisam ter. Para ter uma antena perfeita. Igual eu tenho aqui. Beleza, pessoal? Então... É... Deixa aquele abraço para vocês. Vou estar preparando aqui a... Antena do meu amigo. Então, antes de terminar o vídeo... Eu vou estar mostrando para vocês... O que eu falei agora há pouco. É sobre... É sobre... A capacitância... Subindo capacitância com ele fechado... E perdendo... Na... Eu com ele aberto. O que eu vou fazer aqui? Vou mostrar para vocês. Ó... Viu? Como é que já mudou? 393 pf... Só que eu chego... Chegando lá no final... Todo aberto. Olha onde eu vou. 25 pf. Ainda dá para pegar a banda de... De 15 metros. Quase 10... Não, de... 12 metros. Dá para 12 metros. Pensei que fosse perder mais. É o que eu falei para vocês. Você faz a configuração que você desejar. Para a banda que você desejar. E esse é o capacitor. Tá bom? Deixa um abraço para vocês. Excelente dia. Fique com Deus. E... Obrigado mais uma vez... Por acompanhar e assistir o vídeo. É... E... Dê um like para ajudar a gente aí. Faz favor. Se inscrevam no canal se não for inscrito. Para acompanhar os nossos vídeos. Aquele abraço. Valeu, gente. Abraço. Fique com Deus. E aí